Tento viver seriamente, a diversidade desse mundo não me deixa consciente Vou viver forte por natureza, não deixo ódio da alma tirar minha beleza O ódio tomado pelo erro da vida, resultados de alegrias não vividas Tanto me batem, já não sinto mais dor, o tempo de revolucionar já chegou Não sofro mais como antes, agora sem enfrentar essas pessoas arrogantes De culpa pode até assassinar, mas a minha alma nunca vou tomar Tendo em mente que você é capaz, acredite que ninguém vai te dominar Sendo vencedor, sabendo o que faz, sabe que ninguém pode te julgar Poder sonhar, pra tudo eu vou batalhar Eu vou rezar E no final a Deus encontrar Poder sonhar Pra tudo eu vou batalhar Eu vou rezar E no final a Deus encontrar O único juiz da sua vida é Deus O único que sabe o poder que você tem Foi ele que te deu força Sabendo que você pode ir além Ultimamente tudo tem sua hora Não acha que seu tempo foi embora Tudo está certo, de acordo com o destino no final É você que vai sair rindo, a vida tem dificuldades O mundo da volta, tudo vai, tudo é fácil Longe de toda negatividade Eu só quero a minha liberdade Eu só quero a minha liberdade Vivendo com autenticidade Procurando sempre originalidade Dominando tudo Dominando a sua mentalidade E na sua verdade Eu só quero ser kart Moon Poder sonhar, pra tudo eu vou batalhar Eu vou rezar, e no final a Deus encontrar Poder sonhar, pra tudo eu vou batalhar Eu vou rezar, e no final a Deus encontrar